Hospital Dr. Rui Leal, projeto de edificações complexas, professor Antônio Carlos Kovaleski, alunos Cristiane, Douglas e Roberto. Na apresentação de hoje, os itens abordados serão conceitos e referências, estudos do terreno, soluções de conforto, projeto e as imagens finais. Conceito, origem do nome do hospital. Dr. Rui Leal foi um dos médicos patologistas mais conceituados da nossa capital, concluiu o curso de medicina em 1940 e, em 1944, foi diretor do Laboratório de Toxicologia e Anatomia Patológica do Paraná. O professor, por muitos anos, realizou a primeira autópsia do Sistema Nervoso Central nos laboratórios da UFPR para estudo de uma doença infecciosa que foi a principal causa de morte no Brasil na década de 1950. Diretor da Faculdade de Ciências Médicas, que mais tarde se tornou PUC, Paraná, fundada em 1959. Diretor também do Hospital Cajuru. Conceito, as células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Seu estudo é fundamental para a detecção de doenças e, consequentemente, sua cura. Portanto, a intenção de trazer a biofilia, que significa amor à vida para dentro do hospital, também é uma forma de acelerar a recuperação dos pacientes por meio da natureza. Estudo do Terreno, Insolação e Plano de Ocupação Plano de Ocupação A partir da somatória das áreas necessárias, o retângulo deu início à forma. No térreo, algumas subtrações do volume colaboraram para a forma final. Já no segundo pavimento, recuos oferecem áreas de terraço e áreas para futuras expansões. O terceiro pavimento apresenta dimensões ideais para os apartamentos que se repetem no quarto e quinto pavimento. Após a definição dos pavimentos, foram locadas as circulações verticais, serviço social e emergência. A fachada principal é voltada para o norte. Os ventos são percebidos de leste e sudoeste. Soluções arquitetônicas Sustentabilidade, ventilação, compartimentação e sistema construtivo O termo sustentabilidade foi aplicado no Programa Arquitetônico do Hospital. Itens como captação de água da chuva, aproveitamento de iluminação natural, e técnicas para canalizar a ventilação cruzada, são estratégias que refletem diretamente no conforto dos usuários e na economia local. Ventilação do estacionamento Através da ventilação, é possível garantir a qualidade do ar e segurança das pessoas, assim evitando o acúmulo de CO2 e ares quentes dentro do ambiente. Portanto, é imprescindível prever um sistema adequado. Então, utilizamos o Poço Inglês. O Poço Inglês, ele se dá por um duto nos três pavimentos subsolo, com grelhas e canalizando todo o ar para fora do ambiente. Com a aplicação de aberturas zenitais e janelas em vários níveis, o fluxo de ar poderá ser renovado de forma fácil, uma vez que essas correntes serão direcionadas e captadas por lanternins e exaustores eólicos. Medidas de prevenção e combate ao incêndio foram adotadas para o projeto. O uso de barreiras corta-fogo foram prolongadas em extensão, limitando o pavimento do outro, para que em um possível acidente exista um aumento no tempo de resgate. Sistema Construtivo A aplicação da estrutura metálica e laje ao violar refletirá diretamente nos prazos de execução da construção e amenizará a formação de resíduos no local, tornando a obra mais limpa, estratégia que possibilitará um menor espaço de tempo para a conclusão final do hospital. A escolha do sistema estrutural proporcionará uma malha com vão de até 12 metros de comprimento, que se conectarão às demais estratégias e materiais escolhidos na execução final do hospital. O projeto Plantas, Setorização e Indicação dos Fluxos Implantação Todos os veículos, carga e descarga, de pacientes, funcionários, passam por uma guarita de controle de acesso. O fechamento lateral é composto por um muro de retenção e o frontal por um muro de vidro. Táxis e veículos de aplicativo fazem o seguinte trajeto. Passam pela guarita, param na entrada do hospital, deixam o paciente e seguem para a saída do hospital. Veículos de carga e descarga têm o mesmo procedimento, porém, seguem por um outro trajeto. O acesso de pedestres acontece próximo à guarita. O pedestre segue pela calçada. Existe também um segundo acesso, que permite que o paciente desfrute da beleza do jardim até acessar o hospital. Primeiro subsolo, serviços. Aqui estão localizados os serviços essenciais para o funcionamento do hospital. Acesso às docas e uma ampla circulação para receber os produtos da cozinha, farmácia, entre outros. Com a circulação vertical, temos o elevador de serviços, que acessa todos os movimentos do hospital. Apenas funcionários credenciados podem utilizá-lo. A escada e o elevador para pacientes, ali indicados, não possuem acesso neste pavimento. Em seguida, temos a rampa de acesso para os veículos. À esquerda, está localizada a cozinha, que se subdivide em recebimento e armazenamento, preparo e cocção e distribuição, área de refeitório e estar para funcionários. No centro do setor, estão localizados amplos vestiários, a central de esterilização, a farmácia de central e a lavanderia. A área técnica abriga uma oficina para pequenos reparos, geradores, subestação, central de ar-condicionado e a caldeira. Segundo subsolo, morgue e garagem. Neste pavimento, temos as circulações verticais, ou morgue, vagas exclusivas para funerárias e familiares. Este pavimento disponibiliza 52 vagas para veículos e 17 vagas para motos. Terceiro subsolo, garagem, cisterna e reservatório de água e de chuva. Aqui temos o elevador de serviços, a escada e elevador para pacientes, que leva até o pavimento térreo e a rampa de acesso de veículos. Para acessar a garagem deste pavimento, o veículo desce pela rampa. A circulação é ampla e livre de obstáculos. O veículo pode circular e acessar a rampa para subir e sair do edifício. Este pavimento disponibiliza 54 vagas para veículos. Pavimento térreo. Este pavimento apresenta elevador social, rampa, escada de emergência, escada e elevador de acesso à garagem e elevador de serviço. Aqui é o acesso principal de pacientes e visitantes. Logo em frente, é possível localizar a recepção no ambulatório. O paciente se identifica e, em seguida, é chamado para consulta. À esquerda, está localizada a recepção geral para identificação de visitantes. Em caso de visitas, é necessário realizar um cadastro. Em seguida, depois de uma credencial eletrônica, o visitante segue pela catraca e acessa o elevador social ou a rampa. Neste pavimento, está localizada a administração do hospital e outros setores de serviços, como a internação, onde é preparada toda a papelada necessária para o internamento, a ouvidoria, a telefonista e a segurança. Logo na entrada principal, está localizado o café, que contará com um visual privilegiado do jardim e iluminação natural que premia todo o pavimento. Centro cirúrgico. Apresenta circulações verticais, tais como sociais, de emergência e de serviços. Sala de espera para acompanhantes e banheiro público PNE. Existem também dois tipos de pacientes que utilizarão o centro cirúrgico. O primeiro paciente que chega pelo elevador social, que venha encaminhado pelo setor de internação no térreo, este paciente chegará pelo elevador social ou rampa. Passará pelo vestiário de barreira, então é preparado no pré-operatório e, em seguida, encaminhado para a sala de cirurgia. Após o procedimento, existem duas possibilidades. O paciente sai da cirurgia, se recupera no pós-operatório e segue até o vestiário de barreira e vai embora. A segunda hipótese, nesse caso, o paciente vem a falecer. O corpo é encaminhado ao morgue, passando pelo passamaca, seguindo para o elevador de serviço, até o subsolo. Em seguida, o médico segue até a chefia médica, comunica o evento e segue pelo corredor para dar a má notícia ao acompanhante. O segundo paciente que está internado, este vem do quarto, de maca ou de cadeira de rodas, trazido pela enfermeira pelo elevador de serviço. Esse pavimento possui quatro salas de cirurgia, posto de enfermagem, pré- e pós-operatório, salas de chefia, estar médico e também possui um terraço coberto, que é acessado por pacientes e acompanhantes através de escada e elevador do pavimento superior. Poderá também ser utilizado para futuras expansões. Internação Apresenta circulações verticais, sendo sociais, de emergência e de serviços. Este pavimento apresenta oito quartos com dois leitos e sete com um leito. O posto de enfermagem está localizado próximo aos acessos de visitantes. Aqui o visitante obtém informações do paciente e é encaminhado para o quarto correspondente. Visando o conforto de pacientes e visitantes, ao final do corredor de acesso aos quartos, encontra-se o Corredor da Paz. Um espaço tranquilo, permeado de iluminação natural, com visuais para o bosque. Outro atrativo é o terraço jardim. Local privilegiado pelo sol da manhã e paisagismo agradável. Através deste jardim é possível acessar o terraço do pavimento inferior, por escadas ou pela plataforma elevatória. Notamos no corte transversal as circulações verticais, sendo rampas de acesso à garagem, escadas de acesso do subsolo ao térreo, escada e plataforma elevatória para acesso ao terraço. Circulações horizontais bem definidas no pavimento de internação, o terceiro e o segundo subsolo, primeiro subsolo de serviços, o pavimento térreo, centro cirúrgico, a internação em jardim e a área técnica. No corte longitudinal, podemos notar a circulação vertical, o acesso da garagem ao térreo, a rampa e elevadores sociais, terceiro e segundo subsolos, o primeiro subsolo de serviço, o térreo, o centro cirúrgico, a internação em jardim, além da área técnica. Na elevação norte, podemos notar o revestimento em ripas de madeira, vertical 10 cm, o revestimento sendo em tinta cinza claro, a estrutura metálica com acabamento na cor verde, a cobertura metálica com vidro e a fachada com jardim vertical. Podemos notar a repetição dos materiais utilizados na fachada norte, sendo a pele de vidro em tom esverdeado, ripas de madeiras de 10 cm e o concreto aparente. Fachada leste. Nesta face, estão localizados os apartamentos de um leito. Notamos também o acesso ao terraço jardim, que é feito a partir do terceiro pavimento. E na fachada oeste, estão localizados os apartamentos de dois leitos. Agora, fique com algumas imagens do Hospital Dr. Rui Leal. Muito obrigada pela atenção. Música 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 Música